Então, com esse alfabeto, você vai praticando desse jeito que a teacher ensinou separado e você vai melhorar a sua pronúncia, já que você é básico, a gente vai começar daí. Teacher, o que eu faço? As aulas de basicão, seguidas de frases pra gente poder corrigir vocês. Tem as aulas pequenininhas, que são dicas de inglês que a teacher coloca aqui, mas o foco, o foco agora, editor, põe uma aula só disso. Se você não está conectado com o www.teachergrazela.online, que é gratuito, é melhor você fazer essa lista de best friends agora e se tornar o meu melhor amigo. Porque com isso, eu te mando por e-mail aulas maiores em que eu não posto aqui. Eu não posto aulas maiores aqui por vários motivos. Um time, eu só preciso de um minuto no Instagram e no máximo 10 minutos no IGTV. No próprio YouTube, as aulas grandes, as minhas masterclass, eu não posso postar por metodologia, onde eu estou cortando 3, 4 livros de escola de inglês em um. Nós diminuímos horas de aulas em 5 minutos de dica. Você imagina o que eu faço com um ano de um livro em horas. Então, essas horas, que são aulas mais densas, a gente só manda por e-mail para quem? Para quem está interessado. Senão, ninguém merece ficar recebendo, se não quer aprender inglês. Então, você precisa estar conectado na lista da teacher. O site está aqui na bio, no site do perfil da teacher. Ou, teachergrazela.online, coloque o seu e-mail lá, que custa 1 minuto do seu tempo e mais nada. Você vai receber as aulas gratuitas semanalmente no seu e-mail e vai poder se conectar como se estivesse fazendo aula particular comigo. Porque, além de tudo isso, você ainda pode tirar dúvida. Nós estamos no mundo digital, gente. A mesma aula que eu dou particular para o cara aqui que cobra 500 pau a hora, você tem de graça aí na palma da sua mão. Tira dúvida e ainda manda a frase que eu corrijo para você. Quer mais o quê? Vamos embora estudar, vamos embora falar. O que está impedindo você de falar inglês? É o seu zap que você fica três horas falando da mãe? Da sua doença? O que está impedindo você de falar inglês? Ah, eu sou básico. Então, aula de básico toda quarta-feira comigo. Toda quarta-feira comigo. Já aviso o chefe, a melhor amiga, amigo da baia. Aqui, toda quarta-feira você tem aula de inglês com a teachergrazela. É gratuito, ninguém precisa saber. Você fala em particular, a minha professora está aqui na minha frente. Estou fazendo aula por Skype com ela. Não precisa ser Skype, está aqui online. E vamos fazer o caderninho. Porque eu vou te passar as fórmulas, eu vou te passar o caminho. Vou te passar tudo o que você precisa para saber falar. Você vai do básico para o intermediário, sim. Depois que você terminar as aulas de básico aqui, gratuita comigo, você já pode prestar para qualquer escola que você vai cair ou no pré-intermediário ou no intermediário. Se é louco de fazer escola, né? Que são seis anos para se formar. Fica aqui e vai aproveitando as aulas. Só que, sem o e-mail lá do teachergrazela não rola. Então, convidada a ser meu best friend. Coloca o seu e-mail lá gratuitamente.